Olá, crianças, tudo bem? Com vocês, hoje, iniciaremos nossa aula de quarta-feira. E aí, tudo bem com vocês? Hoje, espero que vocês estejam ótimos. E vamos iniciar nossa aula hoje com o calendário. Olha o nosso calendário aqui. Então, vamos lá saber que dia é hoje. Hoje é terça-feira, o mês de setembro do ano de 2020. Agora, vamos marcar aqui no nosso calendário que dia é hoje. Será se hoje é sete ou será se hoje é nove? Ou é oito? Hum, hoje é oito. Vamos procurar aqui onde é que está o número oito. Achei o número oito. Marquei aqui no nosso calendário. E você aí, na sua casa, você também pode marcar no seu calendário no dia de hoje, oito. Combinado? Agora, a tia Mel tem uma surpresa bem legal para vocês. Eu vou tirar aqui esse calendário e vou procurar o que tem aqui embaixo da mesa. Tia Mel tem aqui um numeral. Será que numeral é esse, crianças? Nós já estamos vendo várias vezes. Eu acho que vocês ainda lembram o nome desse numeral. Digam aí para a tia Mel como é o nome desse numeral. Diga aí bem forte. Numeral dez. Muito bem. Esse é o numeral dez. Você sabia de uma coisa? Tia Mel vai contar um segredo para vocês. Você sabia que esse numeral dez, ele tem uma família? Eu tenho uma família, vocês têm uma família. E o numeral dez também, ele tem uma família. E hoje, nós iremos conhecer a família do numeral dez. Eu sei que vocês estão aí curiosos, querendo saber quem são esses integrantes da família do numeral dez. Venham comigo. A criança já voltou rapidinho e agora vamos conhecer a família do número dez. Olha só que o número dez. Tcharam! Está super alegre. Nós temos esse sinalzinho de mais. E aqui nós temos os numerais que vocês já conhecem. E daí de casa, vocês estão falando juntamente com a tia Mel o nome de cada um desses numerais. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e um nove. Agora nós vamos conhecer esses numerais. Esses amiguinhos que fazem parte da família do número dez. Então, ó, eu tenho dez aqui mais o número um, eu vou formar o número onze. O número dez mais o número dois, eu vou formar o número doze. O número dez mais o número três, eu vou formar o número treze. O número dez mais o número quatro, eu vou formar o número quatorze. O número dez mais o número cinco, eu vou formar o número quinze. Número dez mais o número seis, eu vou formar o número dezesseis. Número dez mais o sete, eu vou formar o dezessete. Número dez mais o número dez mais o número oito, eu vou formar o número dezenove. Então, todos esses numerais aqui, eles fazem parte da família do número dez. Vamos falar rapidinho o nome de cada um. Esse aqui, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e o dezenove. Olha que legal, hoje vocês conheceram a família do número dez. Agora, só relembrando rapidinho que as crianças que ainda não fizeram aquele trabalho da semana passada, de sexta-feira, que a tia Mel que fez a brincadeira rítmica do sete de setembro, a música, vocês lembram da independência? Então, se você ainda não fez, corre aí, faça o seu vídeo e faça o seu cartaz. Falando, você vai escrever, pedir pra amanhã escrever o Brasil que eu quero. Coloca a gravura e a palavra do Brasil que você quer. Não esqueçam, ó, lembrando que ontem foi feriado de sete de setembro da independência. Não esqueça de fazer o seu trabalho. Mas agora, ah, lembrando que, olha só a nossa bandeira do Brasil. Viva o Brasil, viva a independência! Mas agora, pra finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma brincadeira bem legal com a família do número dez. E nós vamos ter uma convidada que eu sei que vocês conhecem ela. Sabe quem é? É uma tia bem legal. Esperem aí que já que eu volto com essa tia, viu, crianças? Então, olha só, crianças, voltamos com a nossa brincadeira que a tia Melri havia prometido pra vocês. Lembram que a tia Melri falou que teríamos uma combinada. Sabe quem é? A tia Yalanda! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vim aqui pra brincar, ó. Vai ser divertido. Olha que legal! Então, olha só, essa brincadeira, lembrando que faz parte da família do número dez. Então, olha só, a tia Melri vai explicar, pra tia Yalanda também entender, e você aí de casa, como é essa brincadeira. Então, olha só, aqui a tia Melri pegou como descartável, vocês também podem fazer em casa. E a tia enumerou a família do dez. Então, o dez tá aqui, né? Então, olha só, tem o onze, né? Tia Yalanda, o onze, o doze, o treze, quatorze, o quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, e só o dezenove. E como essa brincadeira é bem legal. Nós vamos pegar o prendedor, tia Yalanda, e daí a gente vai, ó, na sequência aqui, ó. Tem o dezenove, o dezenove, a gente vai pegar o dezoito, ó. Você vai abrir o prendedor, coloca no copo, fechou, e vai ter que colocar aqui dentro o dezenove. E assim vai na sequência. Ó, isso. Até terminar todos os copos, viu, tia Yalanda? Então, será? Quem é que vai ganhar? Mas lembrem que, ó, ganha, ganha, né, tia Yalanda? Todas nós, todas nós vamos ganhar. Nós duas vamos ganhar, né, tia Yalanda? Conheceram, né? Então, vamos lá, crianças. Um, dois, três e já. Valendo! Ai, Deus. Vamos lá, vamos lá, tia Yalanda! Ai, caiu! O da tia Yalanda caiu. Gente, eu acho que a tia Yalanda vai ganhar. Ah, caiu tudo da tia Yalanda. Ai, gente, a tia Yalanda vai ganhar. Vai ganhar. Ai, Deus. Gente, a tia Yalanda foi rápida. Eu ainda estou aqui. Ah, mas agora eu terminei. Mas foi legal, ficou legal. Legal, o importante é participar, né, tia Yalanda? A gente, você em casa fica triste, porque você veio, não, nós ganhamos todas as duas, né? Nós ganhamos, exatamente. Muito bem. O ganha, ganha lembre, né, crianças? Então, olha que legal. Faça aí na sua casa, viu? E envia aí pra tia Melri o registro dessa atividade lá no e-mail. Não esqueçam. Olha só, tia Melri vai relembrar rapidinho. Não esqueçam de fazer a atividade da Independência, lembra? Do nosso cartazinho. E você marca lá no Instagram da escola, ó. Beijo, espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula. Tchau, tia Yalanda. Tchau, tia Yalanda. Tchau, tia, amores. Tchau, tia Yalanda. 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 Obrigado.